Onde é o caminho da bola? Onde é a bola? Pode soltar. Ele vai andando agora. Vai andando, bonitinho. Onde é a bola? Eu quero ver ele ir no caminho da bola. A bola, a bola. Onde é a bola? Onde é a bola? Onde é a bola? Onde é a bola? O que você quer? Onde é a bola? Onde é? Onde é a bola? Onde é a bola? Onde é isso? Isso é o quê? Onde é a bola? A bola, a bola. A bola. Gol! Que coisa que é que tem? Onde é a bola? Não, está tendo jogado a cambalota agora. Foi, deixa eu ver. Hum, que chique. Isso aí é estranho. É sem a cambalota. É sem a cambalota. Levanta, viu? Levanta, Giuseppe. Levanta, Giuseppe. Levanta, Giuseppe. Obrigado.